O Vasco, sua história eu vou relembrar, o expresso da vitória conquistou a América, é o Vasco. É o clima, meu parceirinho, é o clima, é tempão, irmão. Chegou o dia, hein? Hoje é o time principal, parceiro. Hoje é o dia de ver os caras que a 777 contratou. Claro, primeira partida, né? Não dá pra exigir. Mas, irmão, tô numa expectativa, é aquele negócio. Torce o Vascarente, irmão. Vascarente fica louco. Ainda mais num jogão desse, Vasco e River Plate. Torcer pra esse time dar certo. Torcer pra dar liga, né? O time tem que dar liga, irmão. E sabe quando que o time dá liga? Quando dá certo também fora de campo. Tomara que o grupo seja bom, né? Pra entrosar também fora de campo. Foi assim na Copa do Brasil 2011. O pessoal falava, ó, tinha uns jogadores mais experientes. Felipe, né? Entre outros, não me recordo agora. Fernando Praes. Mas tinham também jogadores jovens. Teve um cara ali que fez o elo entre os jovens e os veteranos. Quem foi? Diego Souza. Todo mundo fala. Diego Souza era o cara do time. Ele era a liderança nos bastidores. Ele fez todo mundo ser amigo. E aí, quando o time funciona fora de campo, ganha dentro, né, irmão? É. Essa parada. Ganha uma Copa do Brasil. Tomara que esse ano, meu parceirinho, pinte um negocinho aí pra gente comemorar. Vamos pra cima do River Plate hoje, tá? Nove e meia da noite, todo mundo ligado na Casete TV. Vê o Vascaíno, o Vascaíno, o Vascaíno, que tá com tanta grana, irmão. Tá assim, igual o Silvio Santos, ó. Pá, 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 jogando dinheiro. Quanto é que é pra transmitir? É tanto? Milhões? Toma. Até a Copa do Mundo o cara transmitiu. Imagina o tamanho da grana desse moleque que merece, né, irmão? Não é à toa, não, né? Não cai do céu, não. Foram anos, né, cara? Anos trabalhando pra chegar nesse patamar aí. Irmão, vamos com o Alexander ou o Ivan no gol. Pumita Rodrigues, lateral direita. Lucas Piton, lateral esquerdo. Azaga, Miranda ou Anderson Conceição. E o Léo, tá? Volante, Zé Gabriel e o Figueiredo. O Figueiredo tá jogando de volante nesse time do nosso Maurício Barbieri, nosso treinador. E o Nenê Armando. À frente, Orediano, Peck e Pedro Raul. Vão pra cima dos caras, meu parceirinho. Todo mundo ligado no YouTube. Irmão, informações sobre mercado da bola. O mercado da bola continua, né? E eu falei pra vocês ontem, o Vasco ainda quer um zagueiro, um armador, tá? E também um volante, meu parceirinho. Ainda três contratações. Fecha o elenco até abril. Em abril, vê se precisa de mais alguma coisinha pra começar o brasileiro, né? Brasileiro começou. Vai ver se o time tá andando, se não tá, pra ir em agosto contratar mais jogadores. Isso aí são palavras do Paulo Braques. O Paulo Braques já falou isso, tá? Vai até abril, um time. Aí, em abril, vê se precisa de novas peças. Depois vê de novo no meio do ano se precisa de novas peças. Por enquanto, estamos atrás de zagueiro, volante e meia. O zagueiro, eu já falei pra vocês, capaço. Negociação tá parada, tá? Porque o Vasco topou pagar o que o Tucumã, que é da Argentina, mas quer pagar em mais vezes, em seis vezes. Outro dia até comentaram. Pô, cadê o dinheiro da 777? Quer pagar tudo no cartão de crédito, irmão? Se tem crédito no cartão, tranquilo, irmão, tranquilo. Eu também pago as minhas contas tudo aqui em 10, 12 vezes, tá? Essa parada, meu parceirinho, isso aí tá valendo. Tem crédito, tem como pagar o crédito depois. Beleza. O Tucumã tá querendo duas parcelas. Vamos ver se o Tucumã vai aceitar que o Vasco aumente um pouquinho essas parcelas. Novidade sobre o volante. Vasco quer porque quer. O Leonardo da Ponte Preta, tá? Ofereceu 500 mil reais emprestado, né? Pro jogador vir emprestado. Ponte Preta não topou. Ponte Preta quer 3 milhões de reais pra vender ele, pra ele, pra passar ele em definitivo, tá? E aí, desacordo daqui, desacordo de lá, aparece o Botafogo querendo o Leonardo, irmão. Apareceu o Botafogo, o Vasco, ó, subiu logo a proposta. Vasco quer comprar o jogador, colocou 1 milhão e meio na mão, tá? E se ele atingir alguns objetivos, paga os 3 milhões que a Ponte Preta quer. Então, tá na mão da Ponte Preta, a Ponte Preta dando ok. Leonardo será o volante do Vasco nessa temporada 2023. Informação agora sobre o Franco Fagundes, o camisa 10 do Nacional do Uruguai. O caracão do Nacional do Uruguai. Vasco colocou na mesa. Palavras do presidente do Nacional do Uruguai, tá? Vasco fez uma proposta de 4 milhões de dólares, cara. Mais de 20 milhões de reais pra ter o Franco Fagundes. Mas o Nacional disse, ó, não, não tem negócio por 20 milhões de reais. É, tá querendo, ó, mais dinheiro, irmão. Acho muito difícil, tá? Dar 777 e colocar mais dinheiro nessa transação. Franco Fagundes ainda é uma aposta, tá? Então, não acredito que eles vão colocar mais de 20 milhões pra trazer o jogador pro Vasco. Então, se você queria o Franco Fagundes no Vasco, ó, esquece, maluco, esquece. Esquece, porque eu acho muito improvável que ele venha. Parceiro, seguinte, deixa o seu recado aqui. Placar pro jogo, Vasco e River Plate. Comenta, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudação de vascaínas. Tchau.